Sinto o nosso amor Quando estás ao pé de mim No meu coração É sempre assim Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele Na tua pele Nosso amor é mais forte Bem mais forte Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele Na tua pele Nosso amor é mais forte Bem mais forte Sinto o nosso amor Só de ver o mar Sinto o nosso amor Ao ver um pássaro voar Sinto o nosso amor Ao ouvir soprar o vento Sinto o nosso amor Sinto o nosso amor A todo momento Mas fica mais forte Quando estás ao pé de mim No meu coração É sempre assim Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele Da minha pele Na tua pele Nosso amor é mais forte Bem mais forte Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele Da minha pele Na tua pele Nosso amor é mais forte Bem mais forte Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele Na tua pele Nosso amor é mais forte Bem mais forte Nosso amor é mais forte Quando te toca o nosso olhar Nosso amor é mais forte Quando te sento tocar Da minha pele, na sua pele Nosso amor é mais forte, bem mais forte Nosso amor é mais forte, bem mais forte